Fala galera, eu sou mais um vídeo aqui falando de uma transagem game. Hoje é o vídeo de... FNAD EXISTE? Sim, NOS TEMPOS ATRÁS. E, sabe, por que você tá perguntando? Porque tá de noite, né? Não dá pra ver. Então, assim, tá de noite porque eu fui pro colégio. Que merda, hein? Então, bora começar o nosso vídeo. Bora lá. Lembrado não. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. E o teu nome também? Nunca nem vi, não. FNAD EXISTE? FNAD EXISTE? FNAD EXISTE? FNAD EXISTE? Galera, eu não sei quando foi, mas... Ontem, de segurança que trabalhava lá, né? Foi já sendo morrido. Sim. Mas, FNAD EXISTE? Galera, eu vou... Um trailer. Um trailer. Um trailer. Que trailer foi esse? Hein? Que trailer foi esse? Não que eu nem vi, né? Ah. Então, galera. Assim. Um cara... Um cara que era careca, usava um óculos. E... Ainda morreu. Não quer dizer morreu, não. Eu tô entendendo nem nada. Galera, e esse cara careca... Era um diretor. Eu era um cara careca, né? Tinha um óculos. Aí, tá aí o Fred. Ó, a tchica. Um cara careca, galera. E ainda ele criou... Essas animatronics, né? Aí, eu vou... O trailer entre... Deu o erro, cara. Sai! 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 Meu Deus! Sai! E... Muita coisa... Que aparecia nas câmeras. Um erro que, assim... Ah, eu vi uma foto... Que atualmente uma pessoa que tava morta no... Pessoa morta. E tinha um carbo de burlância. É, meu filho. Era segurança. E ainda essa pessoa morreu. 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 O cara tá fazendo um meme. Tudo errado, essas perguntas. E ainda... Não apareceu todos os jornais. Aqueles jornais lá. Aqueles jornais brancos. Que você lê. E tem um jornal... Da televisão, né? Também. Na Google. Pesquisa na Google. Por favor. Google é mentiroso. Não, é... É verdadeiro. Mas tem uma vez... Que não pode pesquisar na Google. Por favor. Pesquisa na Google. E ainda, galera... Esse cara morreu. Morreu. E eles cancelaram... E eles cancelaram... Friday Night's Freddy. E tem uns... Uns dias atrás... Um cara chamado... Sim, lá... Nunca nem vi. Não, tô metade daquele cara. Isso aí... E ele... Autamente... Era a criancinha. O Foxy fazia... Vamos, vamos... E as crianças... E ainda... O cara... Brincava com o Foxy. Ele gostava do Foxy. Ai... Aí o Foxy pegava o cara... Não, ele pegava o cara... E ele nunca mais soltava. Ele falava... Me solta, Foxy. Me solta. O Foxy tava com defeito. Então, todo mundo tirou a criança. E sabe o que fez? Eu não sei. Eu não lembro mais. Eu só lembro daquela coisa. E eu não sei. Acho que cortaram o braço. Quebraram o bicho. Ou tiraram ele, né? E ainda, galera... Foi real mesmo. Apareceu isso no jornal. Sei lá se foi real. Ou foi feito. Sei lá isso. Então, a pizzaria... Foi cancelada. Desde hoje a gente conhecemos. É o... Desde hoje a gente conhecemos, galera. É o Choke. É um tipo ratinho que é assim. E também ele não é... Tipo, igual àqueles... Fortnite, Fortnite. Por quê? É igualzinho mesmo. E ainda... Chega, cara. Para! E ainda, esse Choke aí, cara... Mano, o Choke... Ele matou a pessoa... Igual do Florentes Fire. O segurança. E todo mundo fica... De manhãzinha. E tem uma vez que... Assim, eu vi um vídeo... Cara... O Choke... O olho dele tava piscando... Piscando... Piscando assim... Piscando. E aí, ele tava pegando a criança, velho. Pegando a criança. Que isso, Choke? Piscando assim... Piscando assim... Para com isso, velho. Meu Deus. Mano... Tem demência? Aí... Tem alguns que são quebrados, galera. Alguns que são quebrados. Alguns que são quebrados. Alguns que estão... Consertados. E é, né? Galera... É, o vídeo vai já acabar. Foi pouquinho mesmo. Ou só eu falei assim... Friedrich's Freddy existe. E pronto, acabou. Eu... Quero visitar... A pizzaria do Choke, não. Não quero visitar. Tô comendo bicho, me pegamos. É, o bicho vai me pegar. Se fodeu. Aí, pronto. Isso que acontece. Então, isso. Galera. Vamos ver. Eu tenho 35 inscritos. Falando 35 inscritos. Então, inscreve no canal. Deixe comentário. Dê like. Fala nos comentários. Que jogos que vou jogar. Peraí, peraí, peraí. Que tal a gente assistir o vídeo? Bora assistir o vídeo? Do Friday Night of Freddy's. Ah, você que ia aprender que era fake ou real, né? O que eu vou dizer pra vocês. Galera, um cara disse que... Assim, uma pizzaria que foi o meu nome... Em 79, não sei lá o que é, mas... Eu pareço um doido ainda. Botei, se pareceu doido. Para ser doido. Fala. Você tem temência? Então... Ele, cara, entrou aí. Tá tudo quebrado, tudo bagunçado. Meu Deus. Vamos ler. Vamos ver, né? Vamos aumentar o som aqui. Ele tá lendo tudo. Eu não ouvi essa música, né? Tá aí, galera. Essa é a pizzaria antiga. A pizzaria antiga, velho. Olha isso. Tá tudo quebrado. Tudo quebrado. O jogo do Fortnite foi real mesmo, viu? Eu acredito. Mas não sabe que era real não, vai. Não... Ah, não sabe que era... Não sabe que não era real não, cara. Olha lá os... Deixa eu ler. Olha lá. Que louco. Coitado. Olha a chica ali, olha. As seis três horas da manhã era a do Demo. Estava a correr. Pera lá. Amigo dele. Amigo dele. Estou quebrado, velho. Essa é a tia. A tia, 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 a tia. E ela tá ali. É mentira. É mentira. Tudo mentira. Tudo é fake. Tudo é fake. Galera. Fui ganhado. Mesmo daquele lá. Que tudo que eu contei foi real. Ó, vou ver tudo aqui, ó. Ó, vou ver tudo aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha isso. Opa, ó. Isso é mentira mesmo, né? Galera, é mentira, tá? Não acredite que é... Mentira. A tia tava ali e agora tá aqui. É mentira. Não acredite. Pera aqui, ó. Tem mais ainda aqui, ó. O cara fazendo isso. Boa. Então, inscreve no canal, deixe comentário, dê like. E tchau no vídeo. E... Fala no comentário. Fala no comentário que jogos que eu vou jogar. Olha. Olha aqui o que eu encontrei. O trailer do Fortnite e o Fortnite. Isso aqui é real, galera. Tá esse cara que eu vou... Falei com ele. Falei com ele. Falei que ele existe, tá aí. Fred, Fred. Vem pra pizzaria. É muito divertido. Blah, 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 blah. Olha o Fred. Olha o tipo ali. Segurança ficou aí e morreu. Não sobreviveu. Ela vai aparecer atrapalha só ali, ó. Coats, coats, coats. Coats, coats, coats. Come on down. Come on down. E... Falei com o jogo que eu vou jogar. Ou... Ou... O vídeo que eu vou assistir. Ou... Ou música que eu vou fazer. E tchau. Se inscreve no canal. Deixe comentário. Dê like. E tchau no vídeo. Tchau. E tchau. Tchau. Obrigado.